Olá pessoal, aqui é o Dr. Carr, vou fazer uma demonstração para vocês. Hoje é da troca da coifa do lado do câmbio do palio. Vou fazer uma demonstração para vocês como é que a esqui tira e faz a troca da coifa. Aqui tem dois parafusos, solta a mucinética, aí você tira os parafusos, salta o eixo, ele sai uma boa, aí tira... Aqui tem uma abraçadeira, solta a abraçadeira também, ela puxa e sai a catrizeta. Aí. Todo cuidado para não bater aqui essa peça aqui, que ela pode verificar e sair as esferas. Agora vamos colocar na bancada. Então pessoal, para encaixar a coifa, ela dá um pouco de trabalho, mas se você força ela, ó, ela encaixa. Ó, depois ela encaixa aqui, ó, ela dá trabalho. Ó, tá vendo? Ó, encaixou no rolamento, tá vendo? Põe um pouquinho de detergente dentro, aqui na parte ela encaixa. Ela encaixa facinho, ó. Só que ela dá um pouquinho de trabalho, mas dá para encaixar. Vamos ver com a abraçadeira. Ó a abraçadeira. O bom da abraçadeira é você colocá-la no segundo estágio. Ó, segundo estágio. Tá vendo? Ela encaixou aqui no segundo estágio. Você pode olhar que tem o primeiro e tem o segundo. É no segundo estágio que fica bom a trava. Pega o alicatinho de trava. Dá só uma apertada boa aqui, ó. Pronto. Tá bem travadinho. Essa trava aqui, essa abraçadeira, ela vai lá no câmbio. Tá, lá é a mesma coisa. Vocês vão colocar ela no segundo estágio, assim, ó. Ó. A hora que estiver lá, travar direitinho. E boa. Agora entra a catrizeta. Sempre, não bate, nunca bate na esfera que ela pode pegar. Encaixou, põe a trava. Trava encaixou certinho, tá? E aqui, ó. Sempre cuidado com essa pecinha aqui, ó. Que é a que trava os roletinhos. Ó. Pra ela não... Não ganhar as esferas. Agora vamos encaixar, lá no câmbio. Entra a catrizeta lá no câmbio. Pode encaixar ela aqui no eixo. Cuidado. Todo cuidado com um pouco pra não forçar. Não estragar também a mucinete, a coifa da mucinete. E aí você já põe o parafuso, já aqui, ó. O parafuso é dois parafusos com porca. Ó, lá tá encaixado já, certo? Já tá encaixado já no câmbio. E entra com a abraçadeira. Põe no segundo grauzinho. Igual a primeira que nós colocamos. E dá uma apertadinha. Não precisa apertar muito, não. Você encostou, sentiu pressão. Aí não precisa mais apertar muito, não. Porque senão acaba até cortando a borracha. Aí dá uma pressãozinha boa, ela fica bem firmeira. O segundo estágio aqui é interessante. Depois põe os parafusos e as porcas apertam bem apertadas. A mucinete. E tá trocado a coifa do lado do câmbio. É uma demonstração aqui do Dr. Carl. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.